Seja muito bem-vindo ao canal Carlos Amorim Tour. Estamos aqui na segunda parte do vídeo. Quintana 2021. Hoje dia 11 de fevereiro de 2021. Para você que está acompanhando o meu canal, muito obrigado. Nós estamos deixando a Vila Campante e entrando aqui na cidade de Quintana. Vamos estar aqui, logo após abrir o semáforo, vamos para a cidade de Quintana. Para você matar a saudade mais um pouquinho. Você que já conhecia e você que não conhecia, ficar conhecendo. Aqui é a divisa, esse pontilhão aqui é a divisa Campante. Daqui para lá já é Quintana. Então aqui é a divisa, esse pontilhão aqui. Agora nós estamos em Quintana. Esse é Quintana 2021. Lembrando mais uma vez pessoal, lembrando mais uma vez que o canal, o objetivo dele é para as pessoas conhecerem aqui o interior de São Paulo. Para você que conhecia, matar a saudade. Para você que não conhecia, ficar conhecendo. Já se inscreva no canal, indique para um parente, para um amigo. Pessoas que moraram aqui no interior de São Paulo. Para que possam matar a saudade e rever aí alguns lugares. Pessoas que moraram aqui no interior de São Paulo. Para que possam ir então rever aí alguns lugares. Você já ouviu falar no Salão Branco? Vamos dar uma passadinha lá no Salão Branco. Aqui na cidade de Quintana. No interior de São Paulo. Ah, eu conheci alguém que morou, falou do Salão Branco. Então indique o canal para essa pessoa. Indique aí para o seu parente, para o seu amigo. Para que possa então matar a saudade. Então nós estamos aqui em Quintana. Vamos dar uma passadinha aqui no centro. Entrando aqui à esquerda, já é o centro de Quintana. Estamos aqui no centro de Quintana, no interior de São Paulo. E você vai conhecer aqui o Salão Branco. Para você que já conhecia vai matar a saudade. E quem não conhecia vai ficar conhecendo. Vamos entrar aqui à direita. Aqui nós estamos sentindo o Salão Branco. Aqui nós estamos sentindo o Salão Branco. O Salão Branco. O CIDADE NO BRASIL Aqui é o bairro do Salão Branco, pra você que não conhecia ficar conhecendo, bairro do Salão Branco O lugar bem tranquilo, a cidade é tranquila, cidade pequena, cidade do interior, cidade pequena, pacata Nós estamos aqui no bairro Salão Branco Ajude o canal a crescer, indicando para um parente, para um amigo E deixando aí o seu like, deixando também o seu comentário Você vai estar contribuindo com o canal Carlos Amorim Tour Aqui é o bairro Salão Branco Aqui é o bairro Salão Branco Então você está fazendo um tour aqui na cidade de Quintana Juntamente comigo nesse ano de 2021 Quintana 2021 Juntos 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 Você conhecendo o outro lado da cidade de Quintana Juntos 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 Para vocês estarem conhecendo mais um pouquinho O outro lado da cidade de Quintana Nós subimos o pontilhão Na divisa de campante com Quintana Fomos para Quintana Passamos em frente a rodoviária Pegamos a direita, passamos pelo centro Pegamos a direita Depois pegamos a esquerda, passamos pelo centro Pegamos a direita novamente Descemos para o Salão Branco Estamos aqui Passamos pelo bairro do Salão Branco E agora nós estamos aqui Nessa via que dá acesso Novamente Ao pontilhão que liga aí Campante Quintana Então nós estamos novamente aqui no semáforo Que liga Que liga aqui Quintana Campante Nós vamos fazer novamente o trajeto para Quintana Então nós já passamos por aqui Estamos passando novamente Demos a volta Como vocês podem ver aí Nós saímos aqui no Mesmo acesso que liga Quintana Campante Que é Campante E do pontilhão para lá já é Quintana Vila Campante E a cidade de Quintana Aqui tem a escola Altino Arantes Onde eu estudei Quando eu era Eu sou nascido aqui em natural de Quintana Então eu estudei aqui na Altino Arantes Essa escola estadual Altino Arantes Lado esquerdo tem o ginásio de esportes E do lado esquerdo também tem a polícia Quintana 2021 Seja bem-vindo ao canal Carlos Amorim Tour Lado esquerdo aqui tem a unidade de saúde Esse seria o postinho Unidade de saúde O postinho Um pronto atendimento Aqui nós pegamos para a direita Fizemos a volta aí E nós vamos pegar para a esquerda Mais na frente nós vamos pegar para a esquerda E nós vamos no sentido Tupã E nós vamos pegar para a esquerda Vamos lá. Fazendo um tour desse ano de 2021 na cidade de Quintana. Pegando aqui à direita, você vai ter acesso a Tupã, Marília. Vamos pegar aqui à esquerda, onde tem esse portal aqui da cidade, da entrada, escrito Volte Sempre. Se você continuar ali reto, você vai para Tupã, Presidente Prudente, Dracena. Nós vamos pegar aqui para Pompeia, Marília. Pompeia, Marília, São Paulo. Nós vamos pegar aqui. Você indo pela direita ali, você vai para Tupã, para Presidente Prudente, pegando a direita. Nós pegamos à esquerda e vamos para sentido Pompeia, Marília, São Paulo. Marília, São Paulo. Tem muitas pessoas que moraram aqui no interior de São Paulo. Muitas pessoas que hoje estão na capital, estão espalhadas aí por todo esse Brasil. Então, você conhece alguém que morou aqui no interior de São Paulo? Indique o canal Carlos Amorim Tour. Muitos vídeos para você do interior de São Paulo. Muitos vídeos para você estar curtindo aí no interior de São Paulo, aqui na região de Marília. Região de Marília. Tem muitos vídeos aqui no canal Carlos Amorim Tour. Meu, muito obrigado a você que está deixando o seu like. Você que está deixando o seu comentário. E você que está se inscrevendo no canal. Você que está chegando agora. Meu, muito obrigado. Aqui nós já estamos no sentido Pompeia, no sentido Marília. Aqui nós já estamos no sentido Pompeia, no sentido Marília. E você que está deixando o seu like.